Bem amigos da TV Mac, estou hoje aqui no sexto campeonato estreante da FEPLAN, na modalidade Muay Thai, e estou aqui com o nosso querido mestre Miyagi. Ele agora vai falar um pouco sobre a federação de contato livre, e o projeto que vem aí sobre ranking, sobre GPS de contato livre, tudo em parceria com a TV Mac, nós somos grandes amigos há muitos anos, há 30 anos que somos amigos. Então, Miyagi, conta aí como é que vai funcionar o contato livre, como que as pessoas fazem para se filiar ao contato livre, qual é o telefone, agora vocês estão sabendo que tem um site, não? Site contatolibre.com.br? Contato Livre Brasil. Contato Livre Brasil.com.br, esse é o endereço do caminho das pedras, não? Isso, ou a própria TV Mac. A própria TV Mac. Então, conta para o pessoal aí como é que vai funcionar o contato livre dentro do projeto top ranking das artes marciais. O contato livre dentro das artes marciais vai ter que seguir o que a gente vem seguindo no Muay Thai com a Federação de São Paulo. Primeiro passo, transparência. Segundo passo, transparência. Tanto é que nós estamos fazendo essa parceria com a TV Mac, com o nosso grande amigo de fome, que também está credenciado a todo e qualquer tipo de informação, inclusive o responsável pela criação do nosso... Corta. Não, eu só vou cortar. É, como que é? Do nosso ranking, né? Tá. Inclusive, é o responsável pela criação do nosso ranking. Não, a criação do ranking é toda do contato livre. A única coisa que o top ranking faz é vai lá, afirma teu evento e joga no ar, porque o evento é do contato livre. E você é do contato livre? Então, e nós somos do contato livre. A TV Mac vestiu a camiseta do contato livre desde o começo. Ah, quando você começou o projeto, eu já estava do lado. Exatamente. É o que agradece o contato. E você vê uma coisa, que hoje, hoje, o que que é o contato livre? O contato livre é uma preparação do MMA? Exatamente, o técnico. Então, é verdade? Exatamente, o técnico. Inclusive, qualquer pessoa que conhece já, ou vai ficar conhecendo agora as competições do contato livre, vai ver que é a receita certa, fórmula certa para o atleta que quer participar de eventos profissionais do MMA, é para entrar por esse caminho. Exatamente, a estrutura, a base para um MMA perfeito. Então, adereço novamente, contato livre brasil.com.br, é isso aí? Exatamente. Telefone para contato 3873-7872 ou 76337776 ou TV Mato. Ok, muito obrigado, Miyagi, e nos vemos sempre a dia no evento. Obrigado a todos, uma boa tarde.